Olá, tudo bem? Esse vídeo é mais um vídeo... É, fiz cocô em mim. Voltando aqui, imprevistos acontecem. Então, esse aqui é mais um vídeo de apresentação, tá? A gente já tem um vídeo de apresentação aí no canal. Mas esse aqui é mais um vídeo de apresentação. O porquê? Eu queria falar pra vocês que o canal tá crescendo e que agora a gente posta vídeo todo dia a par. Então, fica de olho aí no seu calendário. Todo dia a par do mês, às 8 horas da manhã, vai tá caindo um vídeo novo no canal. Então, pra você que é novo ou tá visitando o nosso canal, não esquece de se inscrever, tá bom? Vai acompanhando aí o nosso canal. Ativa o sininho pra você receber as próximas notificações. Tem muita coisa boa aqui no canal. Se vocês tiverem alguma dúvida, por qualquer que seja, não procura lá na nossa página do Facebook ou no nosso WhatsApp. O porquê? A sua dúvida pode ser a dúvida de mais alguém. E através da sua dúvida nos comentários, além de eu responder, eu posso estar fazendo vídeos mostrando passo a passo e esclarecendo a sua dúvida melhor ainda. Certo? Esse aqui é o nosso amiguinho Joy. O Joy é um rosa e coles turquesa, né? É um agaporn. Que tá aqui de passagem. Tá aqui fazendo uma visitinha pra gente. O Joy fez cocô em mim. O Joy vai aqui pra trás do meu cabelo. O Joy é muito fofo. Olha que bichinho mais gostosinho. Né, Joy? Ele tem cheirinho de banana, porque ele ainda tá na papinha. E a papinha que ele come tem cheirinho de banana. Né, Joy? Então, gente, vocês querem dica de manejo, alimentação, cuidados, como formar casais, dúvida com mutação, ninho, qualquer coisa, gente. Se eu puder ajudar, vocês escrevam aí no comentário, certo? Espero que vocês tenham gostado. Fica de olho aí. Todo dia par. Todo dia par. De todo mês. Às 8 horas da manhã tem vedinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau.